Fala, galera! Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids e esta é mais uma Fast Lesson. Vamos aprender um conteúdo bastante útil para os nossos projetos, como criar um sub-circuito aqui no DSCH. O circuito que eu trouxe de exemplo é este, que consiste em duas portas AND de três entradas e uma AND de duas entradas, ligadas a uma O de três entradas e uma saída de alarme. Para quem não se lembra ou quem é novo no canal WRKids, em uma de nossas videoaulas já ensinamos a projetar este circuito aqui. Foi o projeto de um circuito lógico digital. Então, se você se interessa por eletrônica digital, recomendo que assista a esta videoaula. Estou deixando o link disponível para quem se interessar e ver como foi obtido este circuito combinacional. Então, o circuito apresenta quatro entradas. Na ocasião, simulamos o controle de temperatura de um forno, para quem já assistiu, e soa o alarme em determinadas circunstâncias. O que vamos fazer é o seguinte. Na ocasião, utilizamos três circuitos integrados discretos para implementar as funções lógicas que precisamos para este circuito. Vamos utilizar o recurso de sub-circuito do DSCH e criar um único circuito, que seja a abstração destas portas lógicas. Falamos bastante de abstração aqui no WRKids Channel, mas é um assunto muito importante, principalmente se tratando de engenharia. Então, confira nossos vídeos para aprender mais sobre isso. Então, se ao invés de termos três circuitos integrados, quisermos apenas um, que implemente aquela tabela verdade naquela videoaula. Vamos mostrar como fazer isso aqui no DSCH. É muito simples. Eu já montei ele no DSCH. Se simularmos, então veremos que, comutando os bits de entrada, a nossa saída de alarme responde em determinadas circunstâncias, que já foram previstas pela tabela verdade. Para criar um sub-circuito, que então será a abstração destas portas lógicas, aqui no DSCH, vamos em File, e aqui em Schema to New Symbol. Clicamos aqui e já está a caixinha, que é o nosso sub-circuito pertinente a este circuito combinacional projetado. Percebam que ele já tem as entradas, A, B, C e D, e a saída de alarme. Então, aqui podemos dar um nome para o sub-circuito. Vamos chamar de alarme 1. E vamos colocar também alarme 1 como título. E aqui selecionamos a pasta em que ele vai ser salvo. No caso, vou deixar na pasta do DSCH mesmo. E damos um OK. Apenas isso já está pronto. Podemos, inclusive, ou abrir um novo arquivo, ou deletar este aqui. Aí, para inserir o nosso sub-circuito no DSCH, vamos em Insert, Use Symbol, e vamos até a pasta do DSCH em nosso computador. Aí vai depender de onde você deixou este software. No meu caso, está aqui. E aqui está alarme 01.SIM. Clicamos em Abrir. E o nosso sub-circuito está aí disponível para o uso. É só aplicar entradas. Vamos pegar aqui das ferramentas do DSCH. Então, as nossas entradas digitais. Conectar as entradas do sub-circuito. Podemos, com duplo clique, renomear as entradas. Vamos chamar de ABCID também. Então, fica tudo padronizado. E saída aqui no DSCH, sempre utilizamos este símbolo de LED, né? Ou Light, como está nomeado aqui no software. Vamos também chamar de alarme. E conectamos a nossa saída. Agora, vamos supor que queremos, então, implementar isto aqui na vida real. Temos duas alternativas a partir do DSCH. Podemos vir em File, Make Verilog File. E aqui está, sabem o que é isso? É a descrição em hardware do circuito que projetamos. Esta descrição em hardware é em arquivo Verilog. Para quem não sabe, o Verilog é uma espécie de descrição de hardware que pode ser implementada em FPGAs. E é uma descrição muito semelhante ao VHDL também, que é um pouco mais popular. Então, dando um OK aqui, podemos mudar o nome. Vamos novamente colocar alarme 01. Dando um OK, salvamos o arquivo Verilog. E aí, se quisermos testar na prática em um FPGA, podemos gravar dentro do FPGA e testar. Mas, como recurso também de projeto de CIs, temos aqui o software MicroWind, que é compatível com o DSCH. Então, vindo aqui em Compile, Compile Verilog File, e indo até a pasta onde salvamos o arquivo. E clicando em All Files, temos aqui o arquivo .v. Então, este arquivo diz respeito ao nosso sistema de alarme. Damos um Abrir. Vai abrir esta caixinha. Isso eu até já demonstrei em outra videoaula, mas é sempre bom relembrar. Então, vamos Compile. Compile. E já está pronto. É só clicar em Fechar aqui. E aí está o circuito. Então, este arquivo aqui é o arquivo a nível de projeto de circuito integrado. Vamos supor que queremos produzir este circuito integrado específico que projetamos. É só enviar para uma fabricante, solicitar milhares de unidades, para valer a pena, é claro, e entregar este arquivo aqui do MicroWind, e teremos o nosso circuito projetado e construído. Então, esta foi mais uma Fast Lesson do WRKids Channel. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Se ainda não é assinante do canal, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma promoção e nenhuma novidade. Aqui em nossa loja online, wrkids.com.br, você encontra todos os circuitos integrados que precisa para implementar funções lógicas, resistores, capacitores, chaves, transistores, muitos componentes eletrônicos a preços exclusivos e promocionais. Também kits de eletrônica, robótica, mecatrônica e muito mais. Temos artigos da área de engenharia, temos os vídeos atualizados periodicamente aqui também em destaque. Então, confira em wrkids.com.br. Curta a nossa página no Facebook para ter prévia dos vídeos, pois postamos fotos diárias dando uma prévia dos vídeos que virão. E seguido, então, vamos fazer umas enquetes lá no Face, para ver se o pessoal já está aprendendo bastante engenharia, eletrônica, robótica e programação e muito mais. Fiquem atentos ao canal e à página do Facebook. É isso por hoje, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos.